A CIDADE NO BRASIL Com vocês, Gasolina. Luís Miguel é o meu nome, que a gente chama do cubico, de casa, família e tal, Luís Miguel. E para aqueles que me conhecem, sabem que eu sou o Luís Miguel e Gasolina é aquela pessoa que vocês já conhecem, do barulho, da confusão. O artista, o grande dançarino, começaste como dançarino, não é? Sim, sim, claro. Tu nasceste em Angola. Em Angola, sim. Nasci em Angola, depois vim para aqui em 95 e pronto, cá fiquei. Esse teu amor pela dança veio contigo de Angola ou tu começaste a dançar aqui em Portugal? A ver comigo de Angola, quando era mais pequeno, eu pronto, já porque sempre fui uma pessoa muito enriqueta, sempre fui muita energia e tal. E antigamente dançava breakdance, depois auze, era a cena que mais me destacava. Depois chegou o Kuduro e eu unir o Kuduro com auze. Mas pronto, sempre fui bailarino, sempre gostei de dançar, sempre. Apareceste no Kuduro em Portugal desde o início, desde o momento em que começou a entrar o Kuduro em Portugal. Sim, 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 mesmo no início. E como é que tu fizeste? Por exemplo, há uma nova moda em Angola, esta nova moda vai entrar aqui. Como é que tu fizeste? Juntaste alguém, criaste um grupo. Como é que se formou a entrada do Kuduro aqui em Portugal? Bem, é assim, eu quando cheguei cá na altura, viemos para aí que é cinco irmãos e o objetivo do meu pai era estudarmos, né? Claro, o meu pai ficou aqui um ano conosco até nos pôr estável. Depois daí ele regressou para Luanda, deixou-nos com o tio, que cuidou de nós também, durante um ano, digamos assim. Mas pronto, eu sempre quis a minha liberdade, sempre fui uma pessoa que queria sempre voar, nunca estar preso. Então, dos cinco, fui eu o primeiro a decidir sair de casa, pegar o meu quarto, a minha casa, alugar o meu espaço para já, porque na altura já estávamos a trabalhar, a estudar à noite e trabalhar durante o dia. E, entretanto, pronto, senti que quando tu estás a depender de uma pessoa, quer dizer, o meu pai não estava lá, mas o meu tio era muito rígido, horas para chegar, coisas que naquela altura eu tinha 17 anos. Então, queria viver tudo, estou a trabalhar, tenho a minha massa, esqueci isso, vou alugar um espaço para mim. Falei com o meu irmão, como é você, vai ficar? Ah, como é? Vamos. Não, vai tu, vou ficar ainda. Ah, é, tá fixo. Não, maca. Digo, tio, tio, epá, aluguei, vou alugar um quarto com um amigo meu, assim, assim, assim. Epá, tu é que sabes. Desde o momento que saís daqui, estás sob a tua responsabilidade. Eu sempre estive. Eu sempre estive, eu que trabalho, como foi meu, ainda tenho que pagar aqui as contas, eu sempre estive. Mas, já, ligou para o meu pai, olha, então, como é? Porque eu saindo ali, nas contas, vai faltar. Sair também o outro meu irmão. Ah, então, é complicado. E, ah, meu pai me ligou, como é? Ah, não me dá. Comer é metade no prato, horários tem que cumprir, 20 horas, eu 20 horas tenho que dormir. Não, não está a dar. Está fixo, ok. Então, quando tu estás a depender de ti mesmo, tu sentes que mais ninguém pode te mandar. Porque tu estás na casa do teu pai, o teu pai é que paga. Mas, quando tu estás a trabalhar, tens o teu dinheiro, tens a tua independência, esquece. Eu já queria ir para a noite, eu já queria ter as minhas damas, sabe? Porque desacentando, esquece. Queres mesmo experimentar de tudo. Tu estás na casa do tio, conheces uma dama, não podes trazer. Como é? Ficas na entrada do prédio, só em código, mas daqui a pouco tem que... Não, esquece isso. Eu quero mexer no espaço, viver a minha vida. Ah, então, falei com o meu irmão, entrei na mente, base, brada. Ah, então, saímos nos dois. Aquele nosso tio também, bem chateado, mas teve mesmo que engolir. Ah, saímos. Lembro, na altura eu vivia em Passo de Arcos, na linha de Cascar. Depois fomos para a linha de Cintra, na Rebuleira, alugamos uma casa, um apartamento com três quartos e tal, tudo a bater. Mas, o meu irmão, muito rapidamente, arranja uma namorada, já. Só que como ela tinha um apartamento, então ele foi viver com ela. Daí, até hoje, sempre vivi sozinho. Eu vou fazer, praticamente vou fazer 24 anos, nunca vivi com amigo, ou com... Tipo, já passou... Amigos, tipo, estão de férias, vêm à minha casa, ou meu irmão veio de Angola para cá, mas eu ir viver... Não, porque eu gosto muito da liberdade, eu gosto de chegarem, quando deixei isso aqui, está aqui. Eu gosto tudo limpo, gosto arrumado. Você, quando está a viver com pessoas que têm hábitos diferentes, então choca muito. Então, sempre idealizei isso na minha mente, então, foi sempre assim. Estava a trabalhar como ajudante de pedreiro. Mas, repara, era muito pesado. 17 anos, 17 para 18. A carregar massa naquele tempo. Ei, ali no Rossi, tínhamos que acordar muito cedo. Então, eu vi, repá, esse nome não está dando. Porra, depurado naquele tempo, tipo, diziam assim, ô, negro, ô, preto, traz aí o balde. Mas não, eu, por acaso, não... Eu vi isso, mas não vivi isso, por exemplo, porque também sou muito nervoso, e nervo-me facilmente. Eu não sou contra essa palavra, preto, para mim, até hoje me faz confusão. Eu prefiro mil vezes me chamem ou digam, ô, negro. Eu nem... Se tiver assim, eu penso... Infelizmente, tem muitos africanos que contam assim com os pulos, eles chamam de, ô, preto, vem cá, ô, preto. E eu vejo, e eu não tenho nada a ver comigo, mas comigo não tem hipótese, meu. Eu tenho vários processos na polícia por causa dessas cenas. Porque eu enervo mesmo, não esquece. Queres me chamar de preto? Eu pergunto onde é que... Eu mostro no teu corpo onde é que é a parte mais preta. Para tu veres, negro, africano, já está bom assim. É a minha ideologia, é assim que eu fui, a educação que meu pai me deu. Então, quem me conhece mesmo já sabe. Fiquei seis meses a trabalhar como ajudante de pedreiro. Nós tínhamos aquela hora do almoço. Então, os prédios também, claro, os pintores estavam ali. Depois de estar rebocado, vêm os pintores, né? E eu notava que, assim, pô, mas essa cena de pintar é mais fácil. Não é tão cansativa. E eu estava sempre a ver, depois fazia amizade, porque eu, graças a Deus, eu tenho essa coisa fácil das pessoas irem com a minha cara e tal, aquela coisa. Então, arranjei dois amigos. E depois eles já estavam a me explicar. Um era oficial e o outro era ajudante. Ah, isso aqui é assim, põe, tá, uas. Aí tu és ajudante, qual é a cena? É pegar na tinta, preparar, assim, assim, e auxiliar o mestre. E, ah, tá fixe. Comecei a ver, eu aqui vou ter que tirar o pé. Não tá dado. Então, vou no chefe de obras, o responsável, disse, olha, eu queria, não sei se há um lugar pra mim, uma vaga, porque ali no sítio onde eu tô, já praticamente a obra já tá quase a terminar. Então, eu queria ver se tem, naquela altura, era fácil. Você chega na segunda-feira, eu sou ajudante. Ela já conhece, eu também, eu sou, sim, sim, já trabalho nisso há muito tempo. Ah, é, sim. Ok, então, olha, vem na sexta-feira. Eu falo com o senhor, na quarta-feira, na sexta-feira, já dou pulo. Então, vou, fecho as minhas contas aqui, pro final do mês, vi receber aqui como ajudante de pedreiro e começo já como ajudante de pintor na sexta-feira. Eu vi, ah, isso é bobeira. Retoque, gitar, tranquilo. Fiquei cinco meses. É, claro, no primeiro mês, não, 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 tentei, era pra aperfeiçoar. Depois, no segundo, já tinha mais prática, ele já ficava mais descansado. É, podia sair, mas sabia que ia encontrar minimamente a cena fixe. Depois, olha, fiquei, quer dizer, não vou ser craque, fiquei nem muito a ver aquele pintor. Como eu queria sair pra noite. Então, comecei a, tipo, arranjei mais dois amigos meus, eu lembro na altura. E aí, começou a me levar na noite e tal. Na altura, era no Cossunguila. Era o Cossunguila a primeira discoteca que eu comecei a liar. Mas era puto, era pequeno, então, eu nunca, eu curtia dançar aqui, mas como era, só tinha cotas, e era assim, eu sempre fui magro. Então, havia essa dificuldade. Era só sonhar, pô, essa garra, essa dama, como é que eu vou lhe dar passada? E eu dançava muito, sempre dancei muito. E era só, tipo, break dance, house. Mas havia aquela cena, ponto, e apareceu um miúdo, quando chegou aquela altura do som, a roda. E aquela semana, comentaram já, a segunda semana, mas nós sempre a juntar dinheiro pra apagar na porta. Nós, é pra, quando apanhar a pata aqui, esquece, não vão cobrar mais. E a segunda vez, ainda paguei. A terceira, o senhor Vitor, que era o dono, e a repou, viu mesmo, esse miúdo, sim, senhor. E a apagou, ofereceu uma bebida naquela altura, uísse com cola. E a, pô, essa idade, tu queres fumar, queres beber, mas fumar, graças a Deus, não era uma forte, nunca entrei pra ir. Mas era, tipo, na altura, como nós não tínhamos ninguém, tipo, os jovens não tinham dinheiro. E quando as damas vissem, por exemplo, tais com o copo na mão, eixe, que legal ser a senhora. E tais a beber, tem que ser, uau, era em truques. Um toque a aguentar ali, porque começava a usar uma. Então, se até as duas, duas e meia, tais sempre, soco a mão no bolso, hum, dá mais mesmo te ver, esse também é um fraco. Então, tínhamos que girir, tá ver, ai, tá. Naquela coisa, conheci o Maninho da Vassoura, conheci outros, o Fábio, esse o Fábio Dance, que nos de Globo, também era do meu tempo. Foi daí que tudo começou. Onde eu ia, tem um angolano que dança muito, e eu não podia ver ninguém a dançar, eu entrava, eu, mas eu cascava mesmo. Eu, quem conhece o meu histórico, gasolina, onde eu vim, não tinha como. Não tinha, quem era bailarino e entrasse naquela roda, eu não aceitava. Tá fixe. Mussulo, escutei com a Mussulo ali em Picoas, ia esforçar também, entrar, e tal. E aí, pô, me barraram, barraram três, quatro vezes, tá marcado aqui. Eu só queria ter uma oportunidade, como Mussulo, pra entrar, eles escolheram assim, olha, você, sai, olha, sai, a bicha tava aí na esquina, até aqui, sai. Depois chegava mesmo assim na porta, tava até olhar, você sabe, mulher, tô mesmo bem. Sai. Eu só queria uma oportunidade, mais nada, porque eu sabia que eu, se entrar aí, esquece, eu vou ficar mesmo VIP nessa casa. Todas foi assim, e aí, tá fixe. Cheguei, pô, a bicha deu zigue-zague, saí daí até aqui, quando chegou a minha vez. E aí, entra, se espera, eles faziam muito isso. Então, eu sou assim, pô, pô, e aí, pô, tá me olhar assim. Os que tão a ver essa entrevista, sabe mesmo, ya, Moscota, lembra, né? Ya, puto, encosta. Eu fiz que, então? E você sabe, as damas tão a olhar, os brada tão a olhar, tu vais querer sempre, epá, mas, epá, vais discutir, vais ser chapado, e mais nada. Epá, tá fixe, encosta. Então, encostava, ficava assim, fora, já tem a massa. Mesmo assim, tá bom. Tinha um jogador do Benfica chamado Edgar, naquela altura. Fui num casamento, mas é rebelde, dançado. Tavam a vir, pode ver, eu tava sempre pra cascar. Sempre, já vem, eu não... Porque eu era mesmo terrível, não havia hipótese. Eu tinha, eu dançava muito. Então, o que acontece? Ele gostou da minha cena. Então, o Edgar, cheguei no Edgar, como é que conta? Nas cálmas, ya. Lembras, eu estive contigo, uma vez, naquele casamento, assim, assim. Ô, meu puto, como é? Ele chegou, tava abrindo, jogador do Benfica, pararam já na... Enfrenta a porta, Mercedes, abrir e tal. Ya, falei com ele, fui bem simpática. Ya, conta, pá, toma, deixa entrar. Tão assim, assim. Não, poxa, puto, vem, você vem comigo. Entrou comigo. Na porta, ele disse assim. Olha, esse é meu puto, ó, meu sobrinho. Aquela data, eles me olharam assim, tipo, esse é um puto que tá sempre pra esforçar aqui, entrar e tal. Ya, meu sobrinho, mano. Pô, quando vier, mano. Ya, ya, na maca. Descemos. Ya, puto, qualquer coisa, tamo naquela mesa. Ya, não fiz conta. Eu também pausei assim com ele. Ya, no tempo, depois o Kuduro já tava mesmo a aquecer. Ya, na altura da felicidade, friki-fiki. Pra ir, mais ou menos. Ya, ya, levanto e tal. Deu meu show. Ta, 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 ta. Começamos já a falar. Olha, pô, tem um puto ali. Depois eu tinha uma dança. A minha energia. Conforme eu dançava o Kuduro. Porque nós, antigamente, o Kuduro era mesmo loucura. Chegar aqui, eu dava mortal e caía com cabeça. Arrastava a cabeça de uma ponta pra outra. Eu tinha a minha cena única. E aquilo acaba por ser, as pessoas olhavam e diziam assim, poxa, não. É mesmo de frente, é mesmo de frente. Então, rebentei naquela noite. O Thompson, conta Thompson. O Didi. Ya. Viram mesmo. Não, sim, senhora. Oh, cheia, esse puto como é. Ya, então, fui. A próxima. Ya, o Fernando. Ya, o Kota Fernando. Chamou-me para o Roburto. Eu acho que eu falei. Já da boca. Ya, ainda mais perto não, pô. Como é? Espera aí. Oh, como é então, Kota? Não faz isso. Eu sou sobrinho do Edgar. Não lembro. Ya, então o Thompson disse. Não, não, não. Deixa entrar esse puto do Edgar. Ya. Ainda não era pela dança. Ya, então. O que acontece? Eu ia a Bolívar. Eu só fazia diretas. Eu. O Mussulo abria. Acho que era as quartas. Fim de semana. Eu ia sempre. 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 Mesmo cansado. Até atingir aquele patamar já tipo de VIP. De chegar mesmo. Tem bicha. Não. Passa. Porque depois o gerente foi com a minha cara. Curtia o Bué. Depois o segundo gerente também foi com a minha cara. Então foi sempre assim. Depois, epa, evadimos já. Todas as casas estávamos dentro. Era aquele puto Luiz Miguel do Cuduro. Então o Hélder, quando convidou-nos para entrar nessa cena com ele. E na altura entramos, eu, o Mício Oliveira, que é mano de vários músicos angolanos. Antes de regressar para Angola, também vivia aqui. Também era bailarino. A fama do Mício vem como bailarino. Era eu, o Mício, o Maninho da Vassoura. Éramos os três bailarinos. Passaram vários, mas o mais destacado. O Mício, desde sempre, fomos... Ah, colega de dança. Ah, não sabia. Não, esquece isso. O Mício, epa, a fama dele vem como bailarino. E até hoje mesmo, o people sabe, o Mício é onde está sempre com aquela garra. E, entretanto, ficamos os três acompanhando o Hélder em todas as cenas, né? Os shows, o Hélder fez shows de uma ponta de Portugal inteira e tu, se calhar, naquela altura também via-nos muito na televisão, aquela coisa toda. E foi daí, fiquei com ele e não fiz mais nada. Até hoje só foi mesmo esse mundo de entretenimento, noite e todos. E como é que foi para ti, por exemplo? Vocês apareciam muito na televisão. Iam. Estavam toda hora na televisão. Como é que foi para ti, tu começares a ganhar reconhecimento, seres reconhecido por toda a gente, por todas as comunidades, não só a Angolana, era Angolana, Cabo Verdeano, conheço, toda a gente te conhecia. Como é que tu começaste a lidar com isso? Antes de mais, tu tens de ter mesmo o dom e tens de amar aquilo que faz. A dança, para mim, eu sempre amei a dança e acreditas que o Hélder muitas vezes tinham convites e os convites, as pessoas que convidavam, porque depois nós tínhamos uma ligação boa com o manager deles e eles comentavam conosco que diziam sempre, olha, aquele, o magrinho, aquele que faz aquelas caras feias, tem que vir, estava sempre a surgir bailarinos, essa semana atrás eu estava sempre aí, sempre, nunca me trocavam, porque eu tinha mesmo a minha cena, eu tinha algo diferente e depois, claro, a televisão ajudou-nos a ir para ir muito mais longe, para divulgar mais a nossa imagem, mas quando eu entrava, não vamos estar a se fingir, eu cascava mesmo, cascava, eu tinha alguma coisa que brilhava e o Hélder tinha muito orgulho, por acaso, isso eu posso dizer hoje, porque as pessoas falavam naquele miúdo, esquece, aquele magrinho, não tem como. Depois eu tinha, era muito, como é que eu posso dizer, carismático, tentava sempre criar algo diferente e novo e aí então, pronto, depois, mas também tem uma cena, depois do Hélder, das coisas não terem corrido bem com o Hélder, eu assumi a minha cena sozinho, fui eu que cheguei assim nos meus colegas depois de muita coisa negativa e muita coisa que os fãs, as pessoas acabam por não desaperceber e que está aqui, detrás das câmeras, que nós chegamos a um ponto e disse, brada, assim, já chega, eu vou pegar, vou assumir a minha cena sozinho, então, como nós temos uma ligação com Sons da África, que era a editora do Hélder, então, epá, eu vou bazar, como é? Falei com o Maninho, ah, já, 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 mas pronto, o Maninho, como tinha uma ligação muito boa com o Hélder, então passou para o Hélder, que tipo, ô, atenção, esse gajo está aqui a passar umas ideias negativas, então o Hélder achou que eu é que estou a envenená-los, mas eu queria mais, eu queria mais ver que aquilo, porque o Hélder, independentemente de tudo, nós é que fazíamos o show, o show sem bailarino não tinha como, tudo, tudo, e nós dançávamos, aquilo que a gente fazia não se vê hoje em dia, a frosa é uma coisa que todo mundo chega, não, nós, é mortais, é essa, tirar do primeiro andar, era, o cu duro era, era, era loucura, você chega em casa, eu hoje, estou com os meus joelhos todos rebentados, sim, os meus joelhos, porque nós fazíamos coisas que não era normal fazer, é impossível, e um bailarino normal, como, um bailarino que, tipo, profissional não podia fazer o que a gente fazia, mortal, cair com cabeça, você nem sabe se vai morrer ou não, mas tá, o show é show, não tem como, estamos a dançar, a cadeira te partir na cabeça, isso não é normal, mas é só, mas é assim, então, eu comecei a ver, pô, eu aqui, os joelhos, quando eu chego em casa, me doem, a minha costela me doem, o receber já era mal, já era mal, esquece, nem é para aí, e nós tínhamos que fazer promoção, e era sempre, ah, é pá, esse foi promoção, esse foi promoção, mas esqueciam-se do nosso cansaço, chegaram outras, você vai trabalhar amanhã, mas fazias horários tardios mesmo, de chegar em casa, e não eras recebido, quer dizer, não te dava um certo valor, eu comecei a ver, não, esqueci isso, não. Então, mas espera, tu começaste a dançar com o Rei Elder, tu, o Maninho, o Mísson, e apareceram vários também depois. Vocês estavam sempre a dar shows, iam sempre à televisão, e havia essa cena toda, em termos financeiros, tu estás a dizer que receber já era mal, explica-me essa parte, vocês recebiam dinheiro para dançar ou não? Sim, nós fizemos muito tempo de promoção, e é importante realmente estar fixo, mas é bom quando tu tens noção, que estás a fazer promoção, afinal o músico está a receber e não está a pagar a ti. Foi o que se passou, então? Sim, sim, muitas vezes, sim, vamos fingir, muitas vezes ele recebia e não nos pagava. Houve uma vez, uma vez, que o manager dele, chama-se Robson Viana, sim, acho que é isso, o Robson Viana, na altura eu trabalhava com ele, e ele muitas vezes não podia estar presente, mas mandava alguém. Ele gostava tanto de nós, porque ele via que a gente fazia mesmo aquilo por amor, a dança. Mas ele sentia o nosso descontento, você está aí a trabalhar, mas está a voltar cara trancada, está a chegar bem triste, como é então? O que dura é vida, é energia, mas como é, o larjan, o jabaculé não está bocoar, como é? Ficava assim um bocadinho, e depois falava com nós, porque nós depois queríamos um circo, tipo, nós éramos tipo família mesmo, já falávamos de tudo, de nossos problemas. Depois, numa brincadeira assim, fez uma pergunta e um de nós respondeu, tipo, digamos, tu tens que receber, por exemplo, 100 euros e só te dão 25 euros. Tu és músico, tu tens o acordo com o manager, ok, os baleirinhos vão receber x, mas o manager não nos pagava a nós, dava o dinheiro no músico, o músico é que nos pagava, então ele é que sabe quanto é que vai nos pagar, e quando a gente apanhou, ah é, afinal nós nesse tempo todo estamos recebendo, ele, o manager paga x para nós, e ele nesse nosso dinheiro, que já é pouco, ainda tira para ele e nos dá isso. Ah ok, então ele disse assim, eu recebi x, mas eu paguei 150 euros, não, só me deram 25 euros, não, desde quando, assim, 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 aí chamou o élder assim mesmo, como então, os milho estavam a dizer assim, assim, e depois tu vês, digamos, tu estás a receber 25 euros, dos 25 euros, tu tens que pagar o teu transporte, tu tens que pagar aquilo, aquilo, chega, não tens nada, e tu vê, e as pessoas viam na televisão, uau, esses gajos estão mesmo bem, e ah, porque uns sabem gerir melhor, outros não, depois daquela data, eu olhei assim nos brada, como é, estamos sempre nessa vida, sempre é, televisão, quando vocês viam, nós saímos na televisão, sempre, ah é promoção, é promoção, tá fixe, mas um dia, estamos assim, entra uma senhora, foi num programa, eu acho que foi, não sei se foi no porto, ah, não, sim, foi no porto, bom dia, bom dia, bom dia Portugal, uma coisa assim, tá fixe, mas pronto, entra e diz, élder, o cheque é pra, não sei se é pra depositar ou se é pra depositar, alguma coisa que tenha a ver com isso, eu disse, cheia, esse gajo, né, também tá ali, pagaram, pagaram a tal promoção na televisão e não nos dá nada, e ah, eu aí, daí, foi já onde eu bati mesmo mal, eu disse, maninho, porra, boi, nós estamos aqui, a ser explorados, vamos aguentar isso, até quando, niga, você vê, vê sua tua live, vê a minha live, não sei que damos o show, não sei que assim, 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 e nada, e ah, então, ele próprio notou que nós vimos, bateu aí um couro e tal, ela disse, aí é, vai ver, mas deu? Não deu, ah, mesmo vendo que vocês viram? Não, porque, porque estamos já na altura, a senhora, a senhora, o que acontece? Ela deu bandeira, ela tinha que chamar, élder, vem chegar só aqui um minuto, pra nós falarmos sobre dinheiro, mas ela entrou, élder, o cheque é pra depositar, foi alguma coisa que ela deu aí bandeira, então, ah, nós nos apercebemos, ah, então, estamos a vir aqui, porque geralmente, eles não dão dinheiro, eles depositam na conta, nas televisões, geralmente, não dão dinheiro, ok, naquele tempo, não sei como é que era, então, tu acabas por nunca ver se recebeste ou não, epa, é promoção, então, o que acontece? Por mais que tu estejas a fazer as coisas por decoração, por amor à música, chega um ponto que tu dizes, epa, tu tens que pagar as contas, porque depois, tu já não estás a trabalhar, tu estás a viver só daquilo, depois, pronto, claro, eu saí da, deixei de ser ajudante de pintor, então dediquei-me só mesmo à música, como bailarino, então, tem que dar alguma coisa, tu tens que pagar a renda, tens que pagar a água e a luz, tens que te alimentar, então, o pouco que tinha, tu não tinhas, não sobrava para tu ir para uma noite e pagar um copo a uma dama que tu conheces, ou estás com um amigo, então, como é, também, tu gostas de chegar, é para, vou encontrar uma dama, depois, naquela altura, como é, e a própria dama está te olhar, bonita, sabe, se você não pagar um copo aqui, nem beijo, vais ver, é verdade, então, como vamos se mentir? Também, que tipo de mulher é que tu procuras? Não, se você está a tentar conquistar, tens que ter o largento, para chegar, posso oferecer uma bebida, uma coisa assim, e quando você não tem, é pá, você não vai estar a esperar que a mulher também te dá a ti. Claro, mas pronto, tu, essa explicação que tu estás a dar agora, tu, por acaso, tiveste essa conversa com o Hélder? Não, 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 naquele dia, eu notei que ele ficou à rasca, transpirar, não sei, saber o que dizer, mais, e tal, não, não, já vimos, deixa disso. Mas acho que eu, depois eu ganhei, eu próprio, ganhei maturidade naquele momento, disse, não, chega. Criaste asas e resolveste fazer a tua carreira. Sim, a minha carreira, falei com o Maninho, dava a sua hora como é, mas a minha frente, tudo bem, mas depois, por detrás, soube aqui e pronto, o Hélder conseguiu dar a volta, porque ele teve que se explicar com o Maninho, porque o Maninho era mais, não, deixa só, não me ligar, porque enquanto ele, depois também, ele tinha coisas diferentes, o Maninho vivia com os pais, eu vivia sozinho, então, se entrasse massa ou não, ok, não tinha tanta, não era tão grave assim, eu não, eu tenho, no final do mês tinha que pagar as minhas contas, ele não aderiu, fui falar com o Zé Orlando, que era o dono, é o dono da Sons da África, disse, conta, tem um projeto assim, assim, os pulas querem aprender dançar com o duro, então, quero fazer um DVD, aprenda a dançar com o duro, eu arranjo a equipa e vamos fazer esse projeto, ok, tá fixe, então, deixei a ideia, concorda, também é bem fixe, dá aberturas para, gosta de ouvir ideias? Ele concordou, ele sabia o meu trabalho, sabia que eu também tinha o meu nome, até onde que ia as coisas, mas dentro disso também, eu já estava, já tinha uma cena, uma parte de mim, como, já estava assim, aquela cena, tipo, como animador de festas, ia nas discotecas, animava, então, fiz uma música com, na altura, Johnny Lima, no projeto Explosão Love, aquela cena, era tipo, batida, então, as cenas até funcionaram fixe, porque meti aquela música no DVD, nós gravamos 10 vídeos, foi um DVD, aprenda a dançar com o duro, em vários sítios, várias músicas, era instrumental e a gente dançava, mas então um tema cantado por mim, aquele DVD, de, naquela altura, o Sons de África não tinha ninguém, eles, temos de, 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 mandar, eles, é para eles, eles mandavam a música para todo lado, Sons de África, naquela altura, a gente era, tínhamos o hábito de comprar mesmo CD, foquei mais na cena de, de bailarino e animador, e depois comecei a gravar músicas também, fiz, a minha primeira música foi com o meu pai, o Bairro Popular, que foi Maquizomba, porque, pronto, na altura, pra já, porque também já vim de uma veia musical, meu pai cantou durante muitos anos, até agora está a fazer, voltou, teve um tempo parado, mas está a voltar agora a exercer essa, essa, essa parte de músico, mas, pronto, cantou de semba, música angolana mesmo, semba, poxa, então já vem aquele bicho mesmo que me liga a isso, então, fiz, fiz a minha primeira música com o meu pai, do Alijeiro, música angolana, pronto, quem conhece sabe do que estou a falar, fiz, fiz, fiz aqui zomba, mas aquele estilo angolano mesmo, aquela altura ainda não era, não era, não existia muito essa coisa de, da rachinha, até existia, mas não era assim tão, já, então, dentro disso, depois daí, fiz a minha primeira música com, que é o estilo Kuduro, que fiz com, com o Calido Flow 212, eu já estava até, e depois, fiz com português, posto em Luanda, que foi um afro-haus, e, posto em Luanda, também, está aí o resisto, depois fiz o Tchogolosa, também está aí o resisto, fiz o Bajulação, e acabo de fazer, por acaso, vai dois dias atrás, acabo de fazer mais um tema com português, que é um afro-haus, vai sair agora, dentro de dias. Ah, bom saber que estás sempre a trabalhar. Sim, se não estiver na música, estou na animação, e, entretanto, MC, surge essa situação de MC Gasolina, depois de eu entrar nessa cena de animar, e dentro disso. Mas o nome Gasolina, veio de onde? Pois, o nome Gasolina foi o João Banhão, na altura, no Big Chossic, eu como, epá, era muito atrevido, entrava com aquela garra, mas está tudo no YouTube, quem quiser pesquisar, vai lá ver, bem, na altura do Herman José, Big Chossic, sim, sim, então está lá o histórico todo, porque a história do Hélder, no tempo do Kuduro, está o Gasolina, porque eu sempre estive com ele, acompanhei sempre, então, num desses programas, no Big Chossic, ele disse, epá, mas tu pareces gasolina, parece fogo, parece power, eu estava já a cambalhotar e tal, e quem está em casa, e a Gasolina, 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 dia seguinte, as pessoas começaram a me chamar Gasolina, eu, pô, Gasolina, como é Gasolina, meu nome é Luiz Miguel, Gasolina, Gasolina, então, eu ficava irritado, mas, sem querer, é pesada, caiu mesmo bem, depois comecei a gostar, e Gasolina, é porque Luiz Miguel, é um nome, assim, muito sério demais, não encaixa, então, ficou Gasolina, depois, olha, é assim que rolou. Maninho da Vassoura, também, não, não, sempre foi assim, portanto, não sei, não sei o histórico do porquê Maninho da Vassoura, mas, quando o conheci, já o conheci como Maninho da Vassoura, portanto, não sei muito sobre isso. Olha, relacionado ainda ao teu passado, que fez com que tu fosses a pessoa que tu és hoje, não é? Porque a tua carreira deu-se a conhecer com o Rei Helder, eu tenho uma questão, eu tenho uma curiosidade muito grande e saber sobre algumas coisas que eu ouvia falar, como que as músicas que vocês trouxeram ao público, como se, músicas do Rei Helder, não é? Ah, sim, sim. Que essas músicas eram músicas roubadas, que não eram verdadeiramente do Rei Helder. Tu sabias, eu não estou a dizer, tu sabias, primeiro eu quero saber se é verdade ou se não é verdade. Eu quero saber se é verdade.